Boa tarde, pessoal. Terça-feira, 19 de novembro de 2013. Estamos aqui de novo, às 3 horas da tarde, para falar ao vivo sobre esportes na WebTV de Esportes do Jornal NH. Sou Chico Luz, grande apresentador, honrado apresentador desse grande programa que a gente tem ao vivo aqui. Tenho o meu lado, André Reck, o nosso repórter multimídia e multifunções, que vai a todos os cantos acompanhar tudo o que acontece sobre esportes, né André? Mas hoje tu não vai falar sobre o que a gente acompanhou em loco, vamos falar sobre o que a gente vai ver mais tarde. Seleção brasileira, tu viste o jogo do Brasil no sábado contra a Honduras, hoje um desafio bem mais difícil, o Brasil pega o Chile às 11 horas da noite lá em Toronto, no Canadá. Vale muito, porque dessa vez é um adversário bem mais complicado do que a Honduras, que entrou só para bater naquele jogo de sábado. O Chile tem muito mais qualidade, está na Copa do Mundo também, promete incomodar. Vamos ver o que o Brasil consegue fazer hoje de noite, né André? É, hoje sim, né Chico, um teste mais complicado assim mesmo, né, para o Brasil, que nem tu falou, o Chile é uma seleção mais qualificada que a Honduras, que também não foi um jogo fácil, né Chico, o Brasil soube construir o resultado ali. Fez os gols quando precisava. Fez os gols quando precisava, meio que ao natural também, de certa forma, mas teve que saber levar. Vamos ver hoje o Felipão, que está realmente, impressiona, né Chico, como ele conseguiu dar uma cara para esse time do Brasil, né, já na Copa das Confederações. E muito rápido, né, em comparação com o que o Mano Menezes não fez. Isso, é, tendo em vista esse legado que ele recebeu do Mano ali, um time ainda sem identidade, sem estrutura de jogo e tal, né. E o próprio Felipão que falou antes do amistoso com a Honduras que o Brasil já pode ser colocado ali no mesmo nível das principais, os principais candidatos ao título da Copa, né. Sim, favoritos, sim, grupos favoritos. Favoritos, é, Alemanha, Espanha, enfim. Já no meio do ano lá, depois da conquista da Copa das Confederações, ele disse que não era ainda o momento de se empolgar. Então, realmente, o Brasil está crescendo, vamos ver. Vamos ver, né. Para chegar bem na Copa do Mundo aí. O jogo 11 horas da noite, eu, nisso eu concordo com o Felipão até, lembrando do momento que eu passei na Copa das Confederações, quando eu fui entrevistar o Renato Portaluppi, naquela já época entrevista, em que eu falei com ele logo após o Luxemburgo ter sido demitido, mas antes de eu saber disso, né, então, quando o Renato já devia ter sido contratado, eu fui procurar ele lá na praia de Ipanema, ele jogando futebol e eu indo para o Maracanã, e perguntei para ele se achava que o Brasil era favorito para o jogo contra a Espanha, que era final daquele domingo, ele disse, em casa o Brasil é sempre favorito, pode vir quem quiser. E acho que o Felipão, mais do que tentar falar sobre isso, ele faz questão de mostrar isso até para os jogadores se acostumarem, né, porque vai ter muita pressão no ano que vem. Exatamente, sabe as palavras do Renato, né, não pode ser diferente, né. O Brasil jogando em casa tem que ser favorito, e eu acho que... E tem que jogar como favorito também. Tem que jogar como favorito, e depois daquela vitória incontestável lá sobre a Espanha, também vai chegar com a moral, e o time está mostrando mesmo que achou o caminho, o Felipão conseguiu organizar a casa ali, e, pô, tu pegou o Renato naquele dia jogando futebol em Ipanema, Chico? Ipanema. Ipanema. É, grande dia, grande dia. O jogo hoje do Brasil é 11 horas da noite, né, Brasil e Chile, lá na cidade de Toronto. O Chile que vai contar com o Eduardo Vargas, né, o atacante do Grêmio, vai estar em campo. Ele que deve usar de saída do Grêmio, né, até a gente vai falar depois sobre o Duplo Grenal, mas o Vargas é titular da seleção chilena, vai entrar em campo hoje. A gente tem também nessa terça-feira as penúltimas, digamos assim, definições dos classificados para a Copa do Mundo. Tem os jogos de volta, os últimos jogos de volta das eliminatórias africanas, que estão acontecendo agora. O Egito está ganhando de gana por 1 a 0, mas, como perdeu o primeiro jogo por 5 a 1, não deve ficar com a vaga. Está acontecendo também o jogo entre Burkina Faso e Argélia, se eu não me engano. Está 0 a 0 por enquanto essa partida, o primeiro jogo empatou em 2 a 2. E tem mais tarde os jogos das eliminatórias europeias, né, da repescagem europeia. Então, a partir das 5 da tarde, até umas 8 e meia da noite, 9 horas da noite, terminam todas essas partidas. A gente vai ter os últimos classificados da Europa, né, André? E amanhã tem os dois últimos jogos para definir o 31º e o 32º classificados para a Copa, que vai ser nas repescagens entre Uruguai e Jordânia, né, e México e Nova Zelândia. Uruguai e México praticamente classificados depois das vitórias da semana passada, né? É, Uruguai bem encaminhado, foi 5 a 0 fora de casa e o México ganhou de 5 a 1 Nova Zelândia no México. É, Uruguai e México também bem encaminhados aí, que duas equipes tradicionais também, né, Chico? Seria triste aí o Uruguai ficar de fora para a gente receber a jornada aí na Copa do Sul. Não, uma Copa aqui no Rio Grande do Sul, né, com jogos aqui no Rio Grande do Sul. O México também é um país que sempre envia muitos turistas. Na Copa da Confederação a gente pôde ver isso. Foi o país que teve mais gente de fora, foi o México e sempre com a torcida muito animada. É bem legal de ver também. É, isso é legal também, né, classificar com um time que traz uma torcida festeira, que dá todo aquele clima especial ali para a Copa do Mundo. Exatamente. Sobre dupla granal, André, teve nos jogos do final de semana, vocês já falaram ontem, né, sobre a derrota, mais uma derrota do Inter, mais uma vitória do Grêmio. Dois jogos decisivos para ambos no final de semana. O que dá para esperar, assim, os dois times, o Grêmio está de folga hoje, né, o Inter já voltou a trabalhar, provavelmente pensando que precisa finalmente de mais um ponto, porque sempre parece que falta um ponto para o Inter se livrar do rebaixamento. É, o Inter que, a gente já falou ontem, tem campanha de rebaixado aí no retorno, está só quatro pontos acima ali do primeiro time na zona de rebaixamento. Que é justamente o Curitiba que vai enfrentar o Inter, né. Que é justamente o Curitiba, que é o jogo de domingo, né, então uma vitória ali alivia de vez a situação do Inter e tal, mas é um jogo complicado. O Inter voltou aos treinos hoje, depois daquela confusão que houve lá no vestiário do Serra Dourada depois da derrota lá, né, o clima esquentou e tal. E hoje, antes do treino, o D'Alessandro e o Rafael Moura tiveram uma conversa ali, só os dois e tal, de repente, ainda ali o D'Alessandro acalmando, né, ele que... É o líder do vestiário, né, pro bem e pro mal é o cara do vestiário. E vamos ver, o Rua já treinou hoje, o Damião também deve ter condições de voltar para o time. Acredito que o Clemer deve conseguir, então, encaminhar a equipe aí com esses reforços aí para buscar esse resultado que é importantíssimo, né, Chico, nesse domingo aí para o Inter. O Inter não se complicar, né, não chegar aí nas últimas rodadas ali... É, até porque o Inter pega o Corinthians na penúltima rodada e a Portuguesa que pode... Aliás, a Ponte Preta, que deve provavelmente já chegar rebaixada, a Portuguesa já está praticamente com a corda no pescoço, mas se a Portuguesa fizer um milagre, chega para um jogo valendo e daí nada do que o Inter precisa nesse momento. Já o Grêmio, né, o André, o Grêmio também tem um confronto complicado, mas que vale mais uma vez para conseguir manter a vice-liderança que o Tricolor vem aí buscando não de maneira brilhante, mas de maneira eficaz e deve se vencer agora o jogo do próximo domingo que é contra... Ponte Preta. Contra a Ponte Preta, o jogo, mesmo sendo em Campinas, o Grêmio tem grandes chances de fazer os três pontos e aí praticamente sela a classificação para a Libertadores, né? É, a Ponte Preta que tem aí as semifinais da Sul-Americana, então é bem possível que venha com um time reserva, né? E a grande questão no time do Grêmio é ver aí se o Renato vai manter o Maxi Rodrigues na equipe, que é aí o desejo de todo o torcedor, aí depois daqueles dois golaços que ele fez contra o Flamengo, né? O Renato vai ter que achar um lugar para ele nesse time aí, tem o Barcos ali que está ali na frente sem fazer gol aí a vários jogos, então daqui a pouco pode ser por aí um espacinho que ele pode encontrar para o Uruguaio na equipe do Grêmio aí nesse jogo, que também é importante para o Grêmio, que nem tu falou, né, Chico? Vencendo o grande Libertadores, ao menos na terceira vaga, independente de Sul-Americano ou não, e se aproxima ainda mais e consegue o segundo lugar, que seria importantíssimo, né? É isso aí, é isso aí, um jogo importante também, dos dois jogos importantíssimos aí para a dupla Grenal nesse domingo. Tá certo. A gente volta nessa quarta-feira, então, de novo às três horas da tarde, para falar sobre como é que foi o desempenho do Brasil contra o Chile, também chamar ali as equipes que se classificaram, então, nessa terça-feira, projetando ali os dois últimos jogos, as classificações praticamente certas, de México e Uruguai para a Copa do Mundo, e também falando muito mais sobre a dupla Grenal. Acompanhe tudo na próxima quarta-feira, amanhã, nessa quarta-feira, então, às três horas da tarde. Até lá. Acompanhe tudo na próxima.